Então, o Audi A3 Sedan, nessa versão Sportback, ele parte de R$ 89.900, quase R$ 90.000, com motor 1.4, R$ 126 HP, mas eu prefiro esse modelo com motor 1.8. Tem a opção do carro sedã também, curta esse estilo vintage. Na cabine, ele é muito legal, porque tem a opção também de você não ter os bancos em couro, tem um banco de tecido, a região Nordeste pede muito isso, um tecido bacana. O banco, ele estica um pouquinho como os bancos recaros de antigamente, então o joelho agradece, essa função da coxa fica muito legal na hora de dirigir. Volante de boa empunhadura, volante que traz o paddle shift aqui atrás, você pode trocar a marcha, que é uma marcha variável, como eu falei, de sete velocidades. Então, comanda também todo o rádio, toda a central. Tem uma outra coisa muito bacana nesse carro, que é essa harmonia visual da pegada, do estilo alemão, do acabamento interno, que é muito bom. Passando para o lado de fora, conjunto óptico muito legal dos faróis, que eu curto, e também as lanternas traseiras. Tem um conjunto muito bom com o uso do LED. Já falei do teto solar, que é algo que muita gente não gosta, não curte, mas é interessante você. Eu curto o teto solar porque o carro ganha o charme a mais. Quando está chovendo, é bacana puxar a cortina do teto solar e você, de repente, sentir o prazer de ter a chuva ali em cima do teto. Tem gente que não curte mais. A rodagem é 17 polegadas contra 16, da versão mais comportada. O carro fica mais esportivo. ABS nas quatro rodas de última geração. É muito completo. E esse motorzão, que responde com fidelidade a qualquer pegada no acelerador. Então o carro tem de tudo, inclusive o start-stop, para funcionar aí. Gente, é impressionante a economia de combustível desse automóvel. Quem dirige, vai ver que ele gasta muito pouco e oferece, além do conforto, charme e economia para quem faz percursos de longa distância ou que anda muito na cidade. Então, curte o Audi A3 e você acompanhou o test drive da gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho